Música O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu uma decisão do Tribunal de Contas que proibia o governo de fazer saques do fundo previdenciário. Larissa de Souza tem mais informações. O governo do estado foi autorizado a usar 300 milhões de reais do fundo previdenciário UFUFIR para pagar aposentados e pensionistas. Os recursos estavam bloqueados por determinação do Tribunal de Contas do estado. Mas nesta quarta-feira o Tribunal de Justiça autorizou o saque. Por 11 votos a 3 a corte potiguar acatou o mandado de segurança movido pela Procuradoria Geral do estado. Contudo a liberação do saque ainda depende da decisão de outro processo que tenta impedir a retirada do dinheiro pelo governo do estado. Larissa de Souza para o Notícias da Câmara. O governo do estado lançou edital para a seleção de professores temporários e reservas. A carga é de 30 horas com salário de até R$ 2.414. A vigência do contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. As vagas serão destinadas aos centros e escolas estaduais de educação profissional. Para se inscrever é preciso acessar o site www.educacão.rn.gov.br. E mudando de assunto, choveu em 25 municípios do interior potiguar. O maior volume de chuvas foi em Cearamirim, na Mesorregião Leste, com 20 milímetros. Na Mesorregião Oeste, em Tibal, choveu 18,9 milímetros. Já em Bento Fernandes, na Mesorregião Agreste, o volume de chuvas foi de 6 milímetros. E na Mesorregião Central, em São Bento do Norte, choveu 5 milímetros. Em 68 cidades monitoradas pela Emparne, não choveu. E na sessão ordinária de hoje, os vereadores derrubaram o veto do Executivo ao projeto da vereadora Júlia Arruda. A matéria pede que filmes publicitários de advertência contra a pedofilia e ao abuso sexual infantil sejam exibidos antes das sessões nos cinemas de Natal. O voto do colegiado seguiu parecer da Comissão de Justiça favorável ao projeto. A matéria completa da sessão ordinária desta quinta-feira, você acompanha no Câmara Repórter, às 8h30 da noite. E você confere também. Gratuidade do Enem será automática para estudantes de escola pública. Prefeitura Municipal de Natal convoca professores aprovados em processo simplificado de seleção. E ainda, uma entrevista com o médico Iaperi Araújo, que vai falar sobre o método de reprodução assistida, esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. E agora vamos às principais manchetes do dia. G1RN, Educação do RN, abre edital para contratação de professores temporários. Agora RN, ministro Toffoli propõe restrição de foro especial para todas as autoridades. Portal no ar, presos fogem de cadeia na Zona Norte de Natal. Tribuna do Norte, Petrobras ganha R$ 29 bilhões de valor de mercado em um dia. No minuto.com, gastos dos estados com previdência cresceram 111% desde 2005. E nós ficamos por aqui. Confira mais sobre o Legislativo Municipal e os principais fatos do dia em mais uma edição do Notícias da Câmara. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti